Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Portugal está em recessão já desde o final de 2010, no que toca a variações trimestrais do PIB em cadeia. Isto é, já antes, bem antes do início do programa de ajustamento. É um período de tempo muito longo que tem trazido muitos sacrifícios e muitas agruras aos portugueses. Mas todos sabíamos, pela trajetória que nos conduziu até ao pedido de ajuda externa, que o ajustamento da economia seria sempre um processo doloroso. Todos sabíamos disto. Mas têm surgido recentemente algumas notícias encorajadoras. Já não apenas na área financeira, mas na esfera da economia real. Na área internacional, já desde há tempo que sabemos que as exportações têm mantido dinâmicas, que cresceram 5,7% no trimestre até maio e 5,6% apenas no mês de maio. E que as encomendas externas têm recuperado. Mas também na vertente interna, na vertente doméstica, têm surgido notícias encorajadoras. As vendas a retalho, os dados de maio, mostram dois meses consecutivos de crescimento real em cadeia. A produção industrial mostra que, em maio, em termos homólogos, houve um crescimento de 4,5%, o terceiro maior da União Europeia, e há dois meses seguidos de crescimento positivo, para além de ser registado a maior subida mensal da União Europeia a 27, isto em Portugal. No mercado de trabalho, os números do desemprego do Eurostat e os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional apontam também para uma situação menos negativa. O indicador avançado da OCDE, que tem uma forte correlação com a atividade económica, sobe consecutivamente desde março de 2012 e indicia uma expansão nos últimos 4 meses. A execução orçamental até maio, coerentemente com tudo o que acabei de referir, mostra um melhor desempenho das contas públicas e dados positivos para a receita fiscal. E mantém, portanto, em aberto a expectativa de cumprimento da meta orçamental em 2013. E, finalmente, a síntese de conjuntura da Universidade Católica, reputada, prevê um crescimento positivo no segundo trimestre de 2013, em redor de 0,6%, o primeiro crescimento depois de 10 trimestres de recessão. Sr. Primeiro-Ministro, sabemos que tudo isto é claramente ainda insuficiente, mas são os primeiros sinais da economia real que podem indiciar que alguma coisa está a mudar. Sabemos que a conjuntura externa é muito difícil, sobretudo a conjuntura europeia e na zona euro, mas estes indicadores permitem-nos ter a esperança de uma recuperação da economia e permitem-nos ter também a esperança que os esforços dos portugueses, os sacrifícios por que os portugueses têm passado, que têm sido muitos, não foram em vão. Não podemos desperdiçar o que até agora foi feito. E numa altura em que surgem estes sinais, Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar-lhe como é que os interpreta, qual a importância que lhes dá para a vida dos portugueses e para o futuro do nosso país. Muito obrigado.